Guys, eu vou depositar aqui no CSGO.net agora, vou depositar umas skinzinhas usando o meu cupom, é claro, cupom 1REI. Eu vou depositar uma Alp Azimov, uma Desert Eagle, uma M4. Ah, eu vou depositar essas três skins aqui, velho. Confirmar, a Alp não tem nenhum adesivo top, não tem nenhum adesivo top, tá ok. Confirmar, aceitar e vapo, perfeito. Depositei três skins, chegou a 215 dólares. Por quê? Porque eu depositei usando o cupom 1REI. Então veio um dinheirinho a mais, porque ele dá 40% de bônus. Guys, esses 215 dólares eu vou fazer uma maluquicezinha, uma maluquicezinha, zinha, zinha, zinha. Eu quero abrir uma caixa Bitcoin, caralho, ela tá mais barata. Eu vou abrir 10 caixas Bitcoin, ela tava mais cara na hora que eu vi. Eu vou abrir 10 caixas Bitcoin. 10 caixas Bitcoin. Tá, 28 dólar, a gente gastou 60, foi um péssimo. Eu vou jogar tudo no contrato. Dá pra vir um escape de até 112 dólar, seria muito bom. 13. 13 por uma faca de 168 dólar no aprimoramento. E agora é a hora da magia. Ai, Saulão, que magia. Essa magia aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Toma. Essa magia, essa magia, é essa magia, velho. Meu Deus, Nabita. Caralho, guys, eu troquei 3 skins por uma faca Talon Tiger Tooth. E, manos, essa Talon Tiger Tooth, vocês estão ligados de quem que é, né? De vocês, porque as skins Tiger Tooth que eu tô pegando, todas elas vão pro sorteio de 14 skins Tiger Tooth. Que eu vou realizar exclusivamente pras pessoas que usarem o cupom 1rei no csgo.net. Você vem aqui, digita 1rei, usa o cupom, você ganha os 40% de bônus. E ainda participa desse sorteio de 14 facas Tiger Tooth no valor total de 37 mil reais. E agora, guys, a gente só espera essa Talonzinha chegar. A gente depositou 3 skins com o bônus já. Deu 150 dólares, aí entrou o bônus, foi pra 200 e poucos dólares. Então a gente fez 150 virar 600, que vale essa Talon. E agora é só esperar ela chegar, velho. Guys, a faquinha deu aquela bugadinha. Vamos solicitar ela de novo e torcer pra agora ela vir. Eu esperei aqui os 10 minutos, o vendedor não mandou e agora eles acharam o vendedor. Agora espere o vendedor. Vou esperar o vendedor. Chegou a faquinha, agora sim. Ela veio no Ebadefabriga. O Ebadefabrigueta já tá aqui no inventário. Olha, vale 3.500 reais. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. E missão concluída com extremo sucesso. Missão concluída com extremo sucesso, velho. A gente depositou 3 skins, totalizando o valor das 3. Deu 150 dólares. E pegamos essa Talon aqui, velho. Float 0.01 Factory New. Na verdade, nem minha vai ser, né? Vai ser de vocês porque tá no sorteio pras pessoas que depositarem usando o cupom 1REI lá no CSGO.net. Tik Talk. Thomas. Wall-in. Thomas. Duro. Miles. Take out. Pilot. Ready for blastoff. Get ready for a blast off. Pilot. Go, go, go. Take out. Pilot. Transcrição e Legendas Pedro Negri